Fala rapaziada, saudações rubro-negras, tudo normal no Rio de Janeiro, o Flamengo aí consegue vencer o Vasco da Gama por 3x1, pai do Vasco da Gama, mesmo aí o Mengão estando ruim em campo, o Flamengo não estava bem, todo desorganizado, um time que já estava me deixando muito puto da vida, e estou puto gente, porque o time está horrível, horrível, aí você me pergunta, essa vitória foi méritos do Vitor Pereira? Eu não achei que foi méritos do Vitor Pereira, sinceramente a coisa está feia, e o Ayrton Lucas deu papo sobre esses esquemas do treinador Vitor Pereira, sobre essas trocas aí que ele faz em cima da hora, também vou colocar aí a entrevista coletiva do mesmo do técnico Vitor Pereira, que ele vai falar um pouco sobre essa partida, mas antes disso é claro, peço a tua inscrição, peço o teu like, vamos deixar o like rapaziada, o teu like ajuda demais, principalmente a tua inscrição, então amassa o dedo aí na inscrição, amassa teu dedo aí no like, que você vai ajudar demais, e também ativa aí o teu sininho para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal, vamos deixar de enrolação, assista aí até o final sem pular para você entender que já volto aqui com vocês. Boa noite a todos, assim, eu costumo ser muito honesto nas minhas avaliações, já fizemos jogos de muito maior qualidade, a construir muitas oportunidades de golo e não conseguimos, hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos três golos, e neste tipo de jogo a eliminar, tem que se ganhar o resultado, o resultado era o mais importante e estamos na final. Vitor, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil, parabéns pela vitória, eu queria que você falasse sobre a dificuldade, nesse momento, algumas peças, jogadores entregues ao departamento médico, o Arrascaeta hoje saindo lesionado, como é que está a situação dele, se preocupa? É assim, relativamente ao Arrascaeta, o Arrascaeta sentiu, sentiu durante a semana, sentiu dores na Púbis, isso é uma coisa que está, que é pública, teve dúvida para o jogo, fez exame, por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho, conversamos com ele, ele decidiu arriscar, mas naturalmente, ao longo do jogo, as duas foram aumentando, no intervalo, já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo, as dificuldades continuaram e depois chegamos a termina de altura e tivemos mesmo que o substituir, vai fazer novo exame, espero, espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupera, porque é um jogador importante, o reforço, isso é um assunto entregue, entregue à diretoria, eles sabem, nós já conversamos sobre isso e eu estou a aguardar, como vocês também. Mister, boa noite, Bruno Vilafranca da S1 Live, na semana passada eu perguntei ao senhor em relação ao Everton Cebolinho, o senhor disse que ele, como vinha trabalhando por ali, deu a entender que ele poderia vir a campo por conta das ausências. Hoje o senhor teve o Cebolinha, ele acabou saindo, deu lugar ao Varela. Eu quero que o senhor me explique, ou nos explique, o porquê dessa substituição, se tem a ver com o futebol apresentado pelo Cebolinha, se foi abaixo do que o senhor esperava, e que o senhor fizesse uma avaliação em relação à entrada do Varela. Obrigado, parabéns. É assim, naturalmente, o Varela tem mais na posição, é um jogador que tem muito mais trabalho na posição, é uma posição muito mais natural para o Varela, o Cebolinha naturalmente sente-se mais à vontade do lado esquerdo, por sentirmos, por o Varela vir de uma lesão, também tivemos algum cuidado, e, por fato, o Cebolinha também estar num bom momento de forma, consideramos que melhor começar com ele do lado direito. No entanto, o Vasco forçou muito aquele corredor, ele estava a ter algumas dificuldades compreensíveis, e nós achamos que teríamos que pôr o Varela, que está mais habituado ao corredor. Portanto, só isso. Não fiquei desiludido com o Cebola, porque eu sei onde é que ele rende mais, eu sei que no lado esquerdo tem muito mais argumentos, mas tivemos que gerir também o Varela, e foi dessa forma. Mister, muito boa noite. Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro. Mister, o Flamengo vem de uma sequência de muitos jogos importantes, clássicos, a final da Recopa, e agora, finalmente, vai ter uma pausa. Nessa data FIFA, o Flamengo vai ter um bom tempo até a final do Carioca contra o Fluminense. Queria que você falasse o que o time tem que melhorar nesse longo tempo, que é super importante depois de uma sequência de tantos jogos decisivos, como foi essa reta final de Carioca e da Recopa. Em primeiro lugar, descansar, descansar, e depois voltar ao trabalho, voltar a trabalhar em cima dos nossos comportamentos, naquilo que temos que, de facto, evoluir, sabemos perfeitamente qual é o caminho, e é isso que vamos fazer. Sim, fundamentalmente, não estávamos a conseguir fazer o nosso jogo, por mérito também do Vasco, há que conhecer isso, por mérito do Vasco, estava muito pressionante, nós não estávamos a encadear, não estávamos a dar sequência ao nosso jogo com bola, estávamos muito curtos, eu acho que a entrada do França deu-nos a profundidade que estava a faltar naquele momento, porque o Vasco arriscou tudo em termos de pressão, a ficar mano a mano com os jogadores da frente, e o França, no mano a mano, no um contra um, é um jogador diferenciado, e numa ação explosiva, conseguimos ganhar quem conseguiu um penalti, e outra oportunidade de gol que podia ter feito. Foi eleito o Rei da América, durante a última semana, já tinha recebido o prêmio de melhor jogador do Libertadores, como é importante para você ter o Pedro Guilherme, nessa parte ofensiva, se me permite, sobre o Arrascaeta, você falou um pouquinho sobre ele, ele está convocado para a seleção do Uruguai, então não vai ficar parado durante essas duas semanas, existe alguma possibilidade de conversar com a seleção do Uruguai, para que ele fique no Flamengo, fique se recuperando, ou isso não tem de possibilidade? São Pedro, um jogador muito importante para nós, o Flamengo, o Pedro é um jogador que faz golos, é um atacante, um atacante de referência, portanto, muito importante para nós, quando está bem, pode fazer a diferença. Relativamente ao Arrascaeta, isso está nas mãos do Departamento Médico, portanto, não tem a ver com o treinador. Está bem? Não sei, não sei o Departamento Médico, tem que ser reavaliado, tem que fazer novo exame, e depois é o Departamento Médico que tem que tomar as devidas precauções. Se você falasse um pouquinho do Fluminense, o que é que você vai ter nessas duas semanas preparatórias para o primeiro jogo da final, para que o Flamengo chegue numa outra condição relacionada ao Fluminense, que está sendo decantado como o grande favorito. No último jogo que jogámos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes, que se conhecem muito bem. Portanto, vou esperar um jogo do mesmo nível, e procurar ganhar o jogo. O Flamengo está perseguindo esse primeiro título do ano. Como é que é vencer o grande rival numa semifinal e a importância que esse título ganhou, esse título não, que vocês estão buscando esse título, a importância que esse troféu representaria para vocês? Clássico é sempre difícil, né? A gente sabia que era um jogo muito pegado hoje, que ia ser decidido nos detalhes, né? Então a gente fica feliz de estar passando de fase, de ter mais uma chance de estar disputando a final. e a gente estava bastante triste, né? Pelas derrotas que aconteceram nas finais, mas agora é descansar, ver o que a gente tem para corrigir para a gente buscar esse título. Ayrton, vamos falar do seu gol. Você foi lá para o lado direito, fez um gol com a perna direita. Me explica esse gol. O importante é marcar. Eu fui feliz, né? Estava do lado esquerdo, fiz o movimento e acabou tendo a falta. Fiquei no meio e dá parabéns para ele por ele estar ligado, né? Bateu a falta rápida e feliz demais por estar marcando com essa camisa e é trabalhar que a gente tem mais uma final que vai ser muito difícil. Como é que tem sido a construção desse time do Flamengo nessa temporada? É um treinador que acaba mexendo muito, né? Na parte tática do time. Como é que tem sido para vocês aprender com o Vitor Pereira a cada partida? Cara, independente de quem que jogue, ele bota os melhores jogadores, né? Então a gente respeita essa decisão dele. É claro que a gente não teve uma temporada de começo de uma temporada muito boa, né? Porque estava perdendo esses sinais. Então a gente, a cada jogo, a gente vem procurando melhorar para quando chegar nas finais não acontecer mais isso. Agora mais um clássico na final. Vamos ter Fla-Flu mais uma vez. Como é que você está pensando nesse jogo? A gente... Agora é um momento de descanso, né? Uma parada. Vai ser mais um clássico, né? Mais um jogo difícil. Mas a gente tem que procurar dar o nosso melhor para conseguir esse título. Certo, obrigada. Parabéns pela vitória aí. Então percebi aí que o técnico Vitor Pereira estava um pouquinho envergonhado, né? Porque o cara estava perdido. Todo mundo percebeu isso. Até a galera da imprensa paulista, a galera da imprensa carioca também percebeu como o Vitor Pereira estava perdido em campo. O cara fazendo aí as trocas fazendo as substituições na doida. Nós, torcedores rubro-negros, estávamos aí furiosos com essas trocas. Meu Deus do céu! Mas graças a Deus que apareceu aí esse pênalti, né? E o Ayrton Lucas no finalzinho fazendo esse golaço. E o Ayrton Lucas também falou, né? Sobre esses esquemas aí do Vitor Pereira. O cara deu o papo. Mas aí, quero saber do que você achou dessa partida. Você acha que vai ser um jogo pegado contra o Fluminense? Deixa teu comentário aqui que eu quero saber demais da tua opinião. Se inscreva, deixa o teu like e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal. Muito obrigado de coração e até a próxima saltações, rubro-negras! Tchau, 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 tchau!